O dia 20 de junho, o dia mundial do refugiado, é uma data de extrema importância para que a gente reflita sobre os deslocamentos a nível mundial e como isso traz reflexos aqui, quando a gente pensa a realidade do Brasil, a realidade local. Ele foi criado há 22 anos, mais ou menos, justamente com essa proposta da gente debater sobre o tema, não apenas debater sobre o conceito de refúgio, o contexto histórico em que ele foi criado, mas também como que a gente pode melhor acolher essas pessoas, qual é o nosso papel enquanto cidadão, enquanto indivíduo, mas também enquanto pessoas que fazem parte de organizações da sociedade civil, empresas, universidades, escolas, juntar esses distintos públicos para estar trabalhando em rede. E também que cidadãos, indivíduos também estejam sabendo mais sobre esse tema para fazer com que a acolhida dessas pessoas seja cada vez mais humanizada. Esse evento é muito bom para compartilhar os problemas dos refugiados para basicamente as pessoas, como eu sou do Afeganistão, os refugiados do Afeganistão, que eles chegam no Brasil e não falam a língua do país e uma cultura diferente, que eles vêm como refugiados para salvar a vida deles. A gente teve uma programação que falou um pouquinho da empregabilidade, da questão do refugiado no mercado de trabalho e também sobre diversidade. Então, entendendo todas as nuances de diversidade, como que a gente pode contribuir, como que isso está na nossa mão, no dia a dia, para a gente ter políticas mais justas, de modo geral, quando a gente fala de diversidade. Olhar para a diversidade é olhar para si. E quando eu olho para mim e consigo entender a minha diferença, eu estou mais apto a entender a diferença do outro. Entender que não existe cultura menor ou maior, não existe população, lugar que seja inferior ou superior, existem pessoas, pessoas que vivem de forma diferente. Estamos com essa exposição acontecendo também em outras regiões do Brasil e para a gente é um grande prazer poder levar um pouquinho dos nossos projetos para a sociedade de forma geral. As amostras fotográficas, elas são muito importantes para aproximar o público em geral com a temática da migração, faz com que a gente viaje através das fotografias, pense em como seria se estivéssemos nós naquela posição. E quando a gente olha para isso de uma maneira imagética, quando a gente vê o outro, eu acho que a gente consegue olhar para a dimensão humana disso e não só a questão teórica. Vejo que existe um ser humano que representa ali toda a história da humanidade, que é uma história de sobrevivência, de busca de sobrevivência.